Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e estamos na terceira semana, gente, e agora nos nossos itens grátis aqui em comemoração ao décimo ano de aniversário do Warframe, hein? Que será que vem, né? Dia 26 de agosto, tem aí até no combo, vamos ver que vai vir de interessante aí. Bom, o que acontece, gente? Vamos aqui no outro monitor aqui, tá? Então na terceira semana, Nightwave, né? Beleza? Vamos começar hoje, né? Dia 3 de agosto e vai até o dia 10. Você já recebeu o quê? Estatueta, Nihil, é isso? Forma e o glifo da reiteração de... Agora é Nihil? Acho que é Nihil, né? Nihil? Nihil? Acho que é Nihil. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o monitorzinho aqui e vou mostrar como que é tão... Ó, essa aqui não é tão fácil não, viu? Seguinte, tá? Eu completei aqui, tá vendo? Ó, a primeira missãozinha. Essa aqui, gente, lembra aquele personagem aqui, ó, o assassinato da missãozinha do... Ah, esse aqui é o vidraceiro? O que acontece? Uma diquinha para quem nunca fez, tá? Ele vai soltar uns cristais, ele vai fazer assim com a cabeça, solta uns cristais, você pula, pega o cristal e arremessa nele, certo? Quando ele estiver vulnerável, quando ele estiver invulnerável, né? Com aquela barrinha cinza, ele vai arremessar com a cabeça lá, aquele cristal cai no chão, você pula, pega o cristal, arremessa uns cristalzinhos que estão do lado, tá? Cuidado que ele vai ter um golpe de cima para baixo e o de lateral, assim, tá? O de lateral você pula, mas o de cima para baixo você tem que pular para outra plataforma. Basicamente seria isso aqui, tá? Essa outra aqui você ganha uma forma, tá? E aqui, ó, tem que matar esse cara aqui, ó. Como que é o nome disso aqui? Esse aqui é o nome dele aqui, ó. Opa, cadê? Aqui embaixo, ó. Esse aqui é sozinho, tá? Mas esse aqui é em grupo também, jogo aberto. E aqui de baixo também, você... Isso aqui é legal, hein, rapaz, ó. Também aqui é em grupo, tá? Ezequias, né? Ezequiel, Ezequias, não esqueci o nome desse bicho aqui. Põe aqui no comentário o nome dele que esqueci desse bicho aqui, ó, tá? Seguinte, tá? Fez a missãozinha, você vai receber aqui, ó. Aperta ESC aqui. Vou aqui em comunicação. Mensagens. Tá? Então a gente tem aqui, ó. Que bacana, tá vendo, ó? Esse grifo eu achei muito bonito, tá? Então os três que você vai ganhar é o grifo, uma forma e essa estatuetinha aqui, ó. Tá? Mas eu achei legal, rapaz, esse grifo aqui. Aonde pode colocar? Olha aqui em cima, tá vendo aqui em cima meu grifo? Tá vendo aqui, ó, baby teno? Você vem aqui, ó. Vem aqui em perfil, certo? Glifo. Você vai vir aqui, ó, também, ó. Em adquirido. Tá vendo aqui, ó? Ah, eu vou deixar também aqui no finalzinho, gente. Quem quiser pegar, tem muitos grifos aqui, são grátis, tá? Então você vai deixar aqui no finalzinho um encatezinho dos grifos grátis. Quem quiser assistir o vídeo antigo, mas funciona, tá? E tá aqui o grifo, ó. Tá? Esse é o nosso grifo que eu vou estar colocando aqui, ó. E vou colocar nas minhas três contas. Beleza? Então você vê o baby teno aí. Eu gostei, rapaz, isso aqui, ó. Vou dar minhas três contas e significa que já é legal. Falou, gente? Então é só fazer missõezinhas aí. Você tem até o dia... Onde é que dia que é? Deixa eu ver aqui no outro monitor. Até o dia 10, tá? Então, antes de mais nada, eu também queria aproveitar aí e te convidar a você participar nas nossas livezinhas aí a partir de 18 horas. Então, a partir de 18 horas, temos sorteios, temos clã, tem discord, tirar dúvida. Tá? Então é só você colar nas nossas livezinhas aí e assistir nossa resenha. Beleza? Então aproveita aqui, ó, tá? Achei bonito esse grifo aqui, hein? Só essa aqui tá aqui, é um pouquinho chatinho, que é sozinho. Mas outras duas minções aqui, pode fazer em grupo, falou? Deixa eu falar aqui no vídeo, até mais, valeu. Vai vindo jogo novo aí pro canal, se prepara. Dia 5. No domingo. Vamos pôr no domingo? No domingo eu já coloco o jogo novo que a gente vai estar trazendo pro canal. Tá? A gente vai papar e jogar, viu? Falou? O jogo, ele vai ser grátis a partir de janeiro, ano que vem. Quem quiser começar a jogar agora, eu acho que paga 40 reais, tá? Que é o passe de batalha. Passe de batalha não, na verdade é o... Como chama aquele negócio lá? Acesso antecipado. Né? Então vai de 40 até 300. E a gente vai estar jogando aí, tá? Entrando pra você. Então se você quiser gastar dinheiro, quiser acompanhar nossas livezinhas. Calma, dia 15 de agosto não vou largar Warframe. Vamos estar jogando duas coisas ao mesmo tempo. Vida social pra quê? É, falou, deixa o like no vídeo. Até mais, valeu, gente. Então, mais uma vez, só com a nossas lives a partir de 8 horas. Até mais, valeu, tchau.